Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo. Agora são nove e um pouquinho da noite, mas eu queria mostrar algumas comprinhas pra vocês e amanhã a gente continua o dia maravilhosamente, tá bom? Então bora simbora. Então pra começar eu comprei esse bolzinho que vem com tampa, que eu achei maravilhoso. Eu tava atrás de algum bowl que desse pra colocar frutas, daí eu achei esse e com a tampa ficou assim, perfeito, né? Ele tem um tamanho bem bom, é bem grandinho, gente. Deixa eu ver se tem quantos ml aqui que tem, meu Deus! A vedação dele é bem boa, daí eu comprei dois e eu achei bem legal, porque vai dar pra colocar as frutinhas, mas também se eu quiser colocar alguma coisa na geladeira, assim, ou fora também no meu armário. E cada um custou R$7,99, de vidro maravilhoso. Também comprei esse refratário aqui, ele é pequenininho, tamanho da minha mão, ó, rasinho também. Eu gosto bastante, principalmente da marca Marinex. Esse custou R$10,00 e tanto dá pra eu colocar comidas, como dá pra levar pro forno também. Eu achei isso muito legal, já pensei em fazer um arrozinho e colocar aqui, uma saladinha de maionese. Confesso que eu já tô um pouco arrependida de ter trazido só um, mas tudo bem, né? Então, como eu falei, custou R$9,99, R$10,00. E uma compra que eu sou, assim, simplesmente apaixonada, eu sou a louca do Panetone, da marca Romanato. Ó, ele custava R$6,69 e se eu trouxesse quatro, cada um saia R$4,45. E claro, né, que por eu ser a louca do Panetone, eu trouxe os quatro. E me contem aqui abaixo se vocês trarem ou não, porque assim, eu amo. Isso aqui em uma semana acaba, porque Gabriel e Júnior gostam muito também. Por R$6,00 e pouco, eu já achei barato. E trazer os quatro por menos de R$20,00 é meu sonho. Confesso pra vocês que queria ter trazido mais, viu? Mas trouxe não. Quatro já tá bom, né? Então foram essas as comprinhas de hoje. Agora eu vou tirar um pouquinho dessa maquiagem. Amanhã vocês vão me ver com a cara de acabada pela manhã. Mas tá tudo certo, vida real por aqui. Dia seguinte, meu povo, até tava comentando lá no Instagram que essa noite não foi uma noite muito boa. Porque a Gabriel acordou umas três vezes à noite. Mas tá tudo certo, né? Graças a Deus. Tá todo mundo bem. Mais tarde, se der, eu durmo um pouquinho. Caso contrário, eu durmo à noite. Então já aproveita pra ir me seguir lá no Instagram. É arroba canal JaceDani. Que vez ou outra eu tô compartilhando algumas coisinhas com vocês. Tem dia que eu acabo sumindo. Mas tem dia que eu bato bastante papo por lá também. Então se você se sentir à vontade, vai lá me seguir. Daí nós acordamos, era oito e um pouquinho. Eu ainda não tô com fome. Não vou nem tomar um café. E gente, a casa tá uma bagunça. Porque no final de semana eu não organizei. Eu postei aí pra vocês um videozinho do Bolinho de Gabriel, né? Eu não fiz muitas coisas. Mas aí eu saí naquele dia. E aí eu fiz o almoço. E depois assim, eu meio que dei uma organizadinha na casa. Mas tipo, eu nem varri, nem passei pano, nem nada. É só o meu quarto, né? Que tinha ficado mais arrumadinho. Então agora eu vou começar a arrumar o quarto antes de tomar o café da manhã. Porque pelo menos fica um cômodo pronto. E é bem rapidinho de arrumar por aqui. E é bem rapidinho. E é bem rapidinho. Pronto, né meu povo? Então o quarto tá arrumado. O que eu tinha esquecido de dizer é sobre a arrumação aqui. É que ontem à noite, antes de dormir, a gente forrou a cama. Por isso que ela tava mais ajeitada. E só tava meio que os lençóis por cima. E também tinha varrido o chão. Mas eu varri agora novamente. Só falta passar o pano. Ali também já dobrei as roupas, né? A gente tinha tirado o varal e não tinha dobrado. Gente, a câmera descarregou. Daí eu coloquei bem rapidinho ali. Então só tá faltando agora passar o pano no chão, né? Aqui também, ó. Já tá tudo limpinho. Graças a Deus. E eu vou precisar colocar a bateria pra carregar. Minha gente, eu vou tomar café da manhã. Depois eu volto aqui quando tiver carregada. Mas antes... Quando eu digo que tá bagunçado, vocês não acreditam, né? Mas hoje realmente tá, viu? Ó as coisas aqui no chão. Ó. Aqui em cima tá desse jeito. O quarto de Gabriel está assim. Aqui na pia tá assim, ó. Tá vendo assim? Tá bagunçado, desorganizado. Mas não tem muito prato pra lavar. Glória a Deus. Então, eu vou preparar aqui um cafézinho da manhã. E vou colocar a bateria da câmera pra carregar. E vocês me perdoam por eu não mostrar a arrumação da casa, minha gente. É que a bateria realmente descarregou totalmente. Daí eu tive que colocar pra carregar. E eu gosto de deixar ela carregar inteira. Pra ela não ficar viciada. E depois acabar descarregando toda hora. Que foi o que aconteceu com a bateria da minha outra câmera. E aí eu aproveitei pra fazer a arrumação da casa. A sala já tá pronta. O corredor lá na frente de casa também. Ali na minha entrada eu já varri. Passei pano. Coloquei até o tapetinho preto. Que eu tinha mostrado pra vocês em um vídeo das comprinhas. Daí o meu quarto já tava arrumado. Eu arrumei o de Gabriel. Passei pano, né? Já fui limpando tudo. Limpei a mesa também. O chão aqui. Ainda falta aqui a parte da bancada do fogão. Os pratos já tá quase todos limpos. Mas aí eu tô com fome, né? São meu dia 27. E eu só comi aquele pedacinho de panetone com café. E o almoço de hoje já tava tudo pronto na geladeira. Eu só fiz esquentar e fritar um pedacinho de bife. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Ó, então eu fiz feijão tropeiro. E arroz. Aí hoje na hora de esquentar eu misturei os dois. Eu fritei o bife, né? Fiz ele acebolado rapidinho. Também tinha um purezinho de macaxeira na minha geladeira. Daí eu aproveitei e esquentei pra gente comer. A salada só tem alface e tomate. Foi bem rapidinha. E parece café. Mas é refrigerante. A gente comprou refriar aí esses dias. Abriu ontem pro nosso almocinho de domingo. Aí sobrou. Então eu coloquei aqui um pouco pra mim tomar. Gabriel ainda não tá com fome. Eu já brinquei bastante com ele. E gente, minha casa tá toda arrumadinha. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Não deu pra mostrar basicamente nada hoje. Porque eu realmente precisava colocar a casa no lugar. Essa semana também, né? É a semana que a gente faz compras de frutas e verduras. Então a nossa fruteira ali tá vazia. Porque as bananas amadureceram bem rápido. E eu guardei na geladeira. Mas enfim. Ó. Deixa eu mostrar logo aqui, ó. Lavei todos os pratos. Rainha de empilhar pratos. Aqui também tá limpinho. Eu vou começar a preparar um arroz ali pra marmita de junho amanhã. Mas daqui a pouco a gente começa. Mas aqui, ó. Ficou limpinho. Tá vendo? O chão todo limpo também. Graças a Deus. Aí o quartinho de Gabriel. Tá assim. Limpinho. O meu quarto também continua do mesmo jeito, né? No banheiro eu fiz a limpezinha diária. Não fiz faxina. Porque realmente foi muita coisa pra eu poder colocar no lugar hoje. Mas assim, dá pra usar tranquilo. Só não fiz faxina mesmo. Mas pra cá, como eu disse pra vocês. Eu limpei o corredor, né? Coloquei o meu tapetinho novo aqui na frente de casa. E pra cá também tá arrumadinho na medida do possível. Porque Gabriel tá brincando aqui na sala. Então sempre fica uma baguncinha. Mas assim, no geral, tá limpo. Eu limpei o chão. Tudo certinho. Então ainda falta tirar as roupas de amaciante pra estender. Mas eu só vou estender depois que eu terminar de fazer esse arroz. Porque aí eu vou pra laje. Fico lá com o Gabriel até mais ou menos umas 6 horas da noite. 6 e um pouquinho. A carne que eu fritei pro meu almoço eu já deixei fritinha. Pra colocar na marmita de junho também. E o arroz de hoje vai tá todo incrementado. Realmente com algumas coisinhas que eu já tinha na minha geladeira. Eu tenho esses dois pedacinhos da folha da couve, né? E eu até vi a Gisele Martins falando. Que quando ela começa a amarelar, não quer dizer que ela tá ruim. Ela tá perdendo sim alguns nutrientes. Porém ainda dá pra consumir. Só não dá se ela tiver com bichinho. Ou então com aquela babinha, né? Com aquela água que vai ficando. Mas enfim, o meu tá super sequinho. Realmente só começou a amarelar. Então tem a couve. Aí eu tenho cenoura, vagem. Um pedacinho de abobrinha. Cebola e alho. Que não pode faltar no refogadinho. E eu ainda tenho um pedacinho de pimentinho de cheiro. Então assim, tudo isso vai virar um grande refogado pra gente colocar no arroz. Olha, eu tava cortando aqui as coisas. E aí eu percebi que eu não vou colocar abobrinha. E nem vou colocar vagem. Achei que o que eu cortei aqui já foi o suficiente. E aí eu dei prioridade justamente pra ir usando. O que realmente poderia estragar com maior facilidade, né? E aí aqui na panela eu coloquei um pouquinho de óleo. E já vou colocar a cebola. E também o alho e a pimentinha de cheiro. Quem gosta de mais alho é só colocar, viu? Vou deixar dar uma fritadinha. E agora que o cheirinho bom já começou a subir. Aí a gente coloca as outras coisas. Eu sempre gosto de deixar tudo refogar bem. Porque vai pegando saborzinho, sabe? Vai ficando bem gostoso. Pra deixar o nosso arroz mais amarelinho, eu vou botar um pouco de açafrão. O açafrão eu sempre gosto de deixar dar uma fritada. Então coloca assim no fundinho da panela. E deixa fritar. Já vou colocar o arroz. Como eu uso o arroz branco e a possibilidade dele ficar grudadinho é grande, eu sempre deixo dar uma fritada no grão. Pra depois acrescentar água. E ele ficar mais soltinho. Eu já vou colocar também um pouquinho de sal. Aí é só acrescentar água e deixar cozinhar. Eu não sei se deu pra ver a diferença aí. Mas eu falei pra vocês que era mais ou menos umas 4 horas, né? Quando eu comecei a refogar o arroz. Eu deixei ele todo refogadinho. E fui estender minha roupa e fiquei na laje com o Gabriel. Aí agora já são, ó... 6h23. Aí foi quando eu coloquei a água aqui. Pra o nosso grão cozinhar. Dá super certo fazer desse jeito, sabe? Pra aqueles dias super corridos. Você vai precisar, por exemplo, resolver alguma coisa no banco. Se você tiver um tempinho antes de ir, faz o refogadinho. Deixa prontinho. Na hora que você chegar é só colocar água e deixar cozinhando. Aí coloquei uma aguinha pra esquentar também. Pra eu dar banho em Gabriel. De baguncinha mesmo. Só tenho prato aqui agora. Aí a carne, como eu falei, né? Já deixei pronta pra colocar na marmita de junho. E eu vou comer o bolinho. Hoje faz dois dias, né? Que a gente fez o bolinho aqui em casa pra Gabriel. Compartilhei o vídeo com vocês. No dia ele fica maravilhoso. Mas também quando coloca na geladeira e come nos dias seguintes. É top demais. Olha, gente. Então a marmita ficou pronta. Eu tô com as minhas pernas bem doídas. Já já eu explico pra vocês. E aí eu acabei usando o feijão que eu já tinha prontinho aqui em casa. E como era pouco, eu meio que dei uma misturadinha. Aqui, né? Pra o arroz pegar o gostinho do feijão e o feijão do arroz. Então foi pouco mesmo. E aí o bifezinho acebolado, né? É bem simples, mas já tá ótimo. E, gente, eu posso não ter mostrado muito pra vocês a minha rotina de hoje, assim. Porque realmente tinha muita coisa pra fazer. Eu trabalhei muito mesmo. De casa. Só faltou o banheiro. E amanhã continua a minha rotina, né? Minhas pernas estão doendo. Porque eu acho que eu andei tanto hoje. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tá varrendo, passando pano, organizando, limpando as camas. Lavando prato, fazendo comida, dando assistência a Gabriel. Brincando com ele também, enfim. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Nesse dia foi super corrido mesmo. Porque eu queria colocar as coisas em ordem. Porque pra mim, quanto mais organizada tá a minha casa, parece que a minha vida tá organizada também. Eu sempre vou fazendo na medida do possível, né? Mas tem dias que não dá pra correr. Tem que fazer mesmo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Essa semana vai ter vários vídeos bem legais aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui abaixo. Se você ainda não clicou em gostei, aproveita pra clicar aí em gostei pra mim, tá bom? Um super beijo e até a próxima.